Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No mês de abril, vamos permanecer abordando o tema Educação dos Filhos na Era Digital. E qual o cenário atual? Nestes tempos da Era Digital, temos alertado especialmente sobre o impacto do uso das telas de modo desmedido, ou seja, uso excessivo, uso sem supervisão e uso sem seleção, com drásticas consequências para as famílias, tempo em que é muito comum ouvirmos uma frase Estou cansada. São muitas atribuições, mas estamos chamando os pais, mães e responsáveis a resistir ao cansaço e à distração diante da TV ou das demais telas de modo desmedido. E contra o que estamos lutando? Atenção! Estamos contra o que rouba o nosso tempo com o Senhor e o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Tomamos o trabalho de Ana na Educação de Samuel como exemplo para a nossa casa. O texto que nos acompanha se encontra em 1 Samuel 1, 22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Nesse episódio, o tema abordado será o alimento. O texto registra quando o menino for desmamado. E o que aprendemos? Ana deu o alimento certo. Essa foi uma das atitudes de Ana com seu filho. Amamentou. Nem ao compromisso anual no santuário ela foi, porque só ela poderia cuidar do seu filho. Pesquisas avaliam o aleitamento materno em processo amplo e orientam que ele deve ser exclusivo, porque tem tudo o que o bebê precisa. Nos aspectos físicos, alimenta, descendenta, nutre. Nos aspectos cognitivos, acalma, acalenta, acolhe, contribui para a produção de hormônios do prazer, da saciedade, do bem-estar. E a mãe não apenas amamenta, ela observa, admira, canta, ora, brinca e conhece os tipos de choro, o clamor do filho para as suas necessidades. Esse alimento exclusivo tipifica a doutrina, a palavra do Senhor, que sustenta a criança na primeira infância. Irmãos, temos agido como Ana? Temos dado o alimento certo? Qual é a fome do seu filho? Pelo que ele tem clamado? O que tem deixado sua filha abatida? O que tem mudado o olhar e a postura do seu filho? Uma fome tem sido gerada pelo Senhor no interior dos corações, que não é saciada por uma rolagem infinita na tela, por livros de autoajuda, por descontrole alimentar, por presentes. É a sede do Deus vivo. Então, com base na postura de Ana e nas pesquisas das ciências humanas e sociais, isso ajuda a identificar o que está acontecendo. Analise seu comportamento, suas diferentes manifestações que chamam nossa atenção e mostram que eles precisam de ajuda, como o silêncio, a irritação, a agressividade, o isolamento, a insegurança, o excesso de autocríticas. Ajude a identificar os problemas que parecem complexos em cada fase, na relação consigo mesmo, com os amigos, com a escola. Como quando bebês, dedique tempo observando com admiração e destacando as potencialidades que eles não veem e que só a intimidade dos pais pode mostrar. Mais do que isso, ajude-os a identificar e agir, a resolver. Outra sugestão. Aproxime-se. Rompa com a distância. Quebre o gelo da conversa. Mostre interesse por ele e por seus problemas. Se interesse pelo seu clamor. A segurança de ter o acolhimento dos pais e responsáveis, de sentir que são seus melhores amigos, é importantíssima para os filhos. E ainda, escolha o alimento certo. O alimento estrutura. Ele define em tempos de luta se você fica de pé como Samuel ou cai como Fini e Finéas. Qual alimento você está escolhendo para você e sua família? Leia a palavra, um versículo, uma história. Tenha um tempo diário de conversa com o Senhor. Traga o Senhor para a conversa. Para alimentar os seus filhos. Para dar discernimento do momento e das situações que eles vivem. E que estão afligindo. O Senhor dará sabedoria para conduzir cada desafio sem deixar que se torne um grande problema. Não subestime o poder desse alimento. Ele alimenta, descedenta, nutre, acalma, direciona. Selecione também o que entra na sua casa. O que eles assistem, com quem estão acompanhados. A doutrina deve estar presente na vida das crianças, saciando a fome. Estão entediados? Cante, toque com eles um instrumento. Leiam juntos, assistam os programas bíblicos e as animações dos louvores. Esses recursos devem fazer parte da nossa rotina. Quem tem banquete em casa não precisa se alimentar de qualquer referência no mundo. Na escola, no trabalho, nem na universidade. Escolha o alimento certo. Escolha a palavra do Senhor. Quando o menino for desmamado, ele sairá de perto da mãe. Estamos preparando os nossos filhos para fazer escolhas adequadas quando não estiverem mais meninos na fé, longe dos nossos olhos, dos nossos cuidados e do alimento adequado, mas nutridos na doutrina e estruturados em experiências com o Senhor. Por isso, enquanto estão conosco, faremos como Ana. Vamos observá-los com critério, aproximarmos deles e escolher bem o seu alimento. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.